Balança o fuzil pra ela, balança o fuzil pra ela que essa piranha adora Deu brecha, cai no riso, hora de avançar é agora Não precisa falar, só balança o fuzil Olha como ela joga, o coração vai a mil Olha como ela rebola, o coração vai a mil Balança o fuzil que ela chama, chama, balança o fuzil que ela entende, entende, entende Vai pro beco no escorenda pros amigos residentes Balança o fuzil que ela chama, chama, chama balança o fuzil que ela adora, adora, adora Fica de quatro na posição, no beco toma piroca No beco da vida, nas favelas e vielas, tem jeito não Nós só balançou o fuzil pra ela e ela já veio pra nós, não tem jeito Balança o fuzil pra ela, balança o fuzil pra ela que essa piranha adora Deu brecha, cai no riso, hora de avançar é agora Não precisa falar, só balança o fuzil Olha como ela joga, o coração vai a mil Olha como ela rebola, o coração vai a mil Balança o fuzil que ela chama, chama, chama balança o fuzil que ela entende, entende, entende Vai pro beco no escorenda pros amigos residentes Balança o fuzil que ela chama, chama, chama balança o fuzil que ela adora, adora, adora Fica de quatro na posição, no beco toma piroca No beco da vida, nas favelas e vielas, tem jeito não Nós só balançou o fuzil pra ela e ela já veio pra nós, não tem jeito Balança o fuzil Balança o fuzil